O que é, mano? Eu quero abusar. É, cara, você tá ligado em quem vai, abusada que mente, né, mano? Tá aí, mas não desclarece, você tá ligado em quem dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes, fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada. Mas só que a profissão das minas é... Abusada. Abusada, mente. Abusada, mente, né, mano? Aqui é o amigo que é abusada, né? É, cara, você tá ligado em quem vai, abusada que mente, né, mano? Pra ele fazer uma pesquisa, você tá ligado que ele dá, né? Muito bem, amor. Se juntar os nomes, fica maneiro. Tipo Mente Abusada. Não, né? Abusada? Mente. Abusada. Vamos, gente. Mas acaba de uma pesquisa, na eschadeira... É... Você tá ligado que tem várias abusadas de mente, né mano? Aí, pra fazer uma mensagem, você tá ligado que tem mudada, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes pra maneiro. Tipo, tu mente abusada? Não, né? Não. Abusada mente. Abusada mente. Ahhhh É só que a profissão das minas... A buca da leaf, a buca da meia. No, na mattina... �ahatina uuیک Tchau, tchau. Tchau, tchau.